Fala aí com eles Fala aí família, tudo bom? Tempasso que a gente não se fala, hein? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, a gente não vai trocar ideia de nada É só pra mostrar mesmo o nosso dia a dia, explicar um pouco pra vocês Por que a gente tá tão sumido Há um tempo atrás, logo que o canal começou, quando a gente mostrava as coisas aqui fora de casa As pessoas falavam assim, Adelio, mostra a sua casa e isso aqui Eu nunca fui muito favorável a isso, que as pessoas entendem de maneiras muito erradas Às vezes a maneira como a gente quer mostrar o nosso dia a dia ou mostrar a nossa casa Mas eu queria mostrar dessa vez, pra vocês entenderem o porquê que às vezes a gente some Eu vi que vocês estavam gostando muito da Dani, mostrando aquele diáriozinho da Dani, né? A semana com a Dani E aquilo foi muito legal, serviu até pra Dani também dar uma relaxada Mas eu já cheguei em casa Hoje é uma quarta-feira Hoje é quarta-feira, ó 1h52 da tarde Eu não sei quando é que esse vídeo vai chegar pra vocês Mas já tem duas semanas que eu tô em casa e eu não parei um minuto E eu quero mostrar um pouco pra vocês, dividir tudo que tá acontecendo Pra vocês entenderem o porquê que o nosso tempo é tão corrido E porquê que a gente às vezes se preocupa muito em preparar conteúdo pra vocês E não esses vídeos mostrando só o nosso dia a dia, nossos problemas, né? As nossas alegrias Bom, quem conhece o canal, acompanha a gente há algum tempinho, sabe que essa casa A gente conseguiu comprar essa casinha há pouco mais de 8 anos Em 2011, a gente mudou pra essa casa aqui na cidade de Araroma A gente morava no centro E depois de algum tempinho a gente conseguiu terminar o financiamento dela Só que essa casa aqui, família, era uma casa de veraneio Essa casa, ela tem com a gente agora, ela completou 40 anos O antigo dono dessa casa, que nos vendeu ela Já havia comprado de um pescador E essa casa, ela só tinha a parte de baixo, que eu vou mostrar pra vocês Essa família aqui comprou pra transformar em casa de veraneio Fez o segundo andar Fez uma piscina, uma churrasqueira Fez essa varanda, onde eu tô gravando com vocês Duplicou o andar de baixo Fez esse jardim aqui na frente E fez uma casinha de oficinas Onde a gente fez o nosso canil Só que tem 8 anos que a gente mora aqui E a gente não teve condições ainda de passar uma mão de tinta na parede E a gente não gravar isso por quê? Porque não é o coitadismo, né? A função do canal não é essa Mas eu queria mostrar um pouco pra vocês E eu não sei se a Dani vai conseguir de repente capturar as imagens no computador Porque o nosso computador também tá dando problema um atrás do outro Hoje é quarta-feira, amanhã na quinta Ele tá indo pro laboratório Pra fazer uma varredura, tentar entender o que tá acontecendo Fazer formatação Se for o caso, a gente vai ter que comprar até um outro computador Então não é fácil Bom, família, aqui na frente Onde a gente fez esse pátiozinho aqui Isso aqui é a cisterna da casa Quando a gente comprou Aqui era só um piso acimentado Que depois a gente pintou de vermelho E como a gente já gravou naquele vídeo Dicas pra receber uma visita Ou recebendo uma visita É um dos vídeos mais antigos do canal A gente tinha feito essa área Pra receber aquelas pessoas que tem medo de cães Então elas são recebidas de uma maneira segura E os cães também Porque a gente já explicou Que o cão, quando percebe o medo Na outra pessoa Ele se sente acuado Então a gente fez isso daqui Se vocês buscarem os vídeos mais antigos Vocês vão ver que muita coisa mudou Tá? A gente conseguiu fazer o revestimento Fizemos essa jardineira O chão tá imundo Pra vocês verem Tem duas semanas que eu tô em casa E o tempo tá horrível Eu vou ver se hoje eu tiro pra limpar isso aqui E se Deus quiser A mês que vem eu saio de férias A gente vai trocar essa tela horrorosa de galinheiro E a gente vai colocar uma cerca de concreto Imiditando madeira Ali, família, que vocês estão vendo Esses muros Isso tudo foi feito Porque o muro do nosso vizinho Que é o mesmo que o nosso Começou a cair Exatamente neste pedaço aqui Foi por onde Thor, Pandora e Zyron Fugiram uma vez E a gente foi negociar com o vizinho A questão da Reforma do muro, né? Que pela lei urbana Quando você tem um único muro Dividindo dois terrenos A responsabilidade dos dois A manutenção Ele se recusou Foi um problema sério Em suma A gente fez o reparo Ali Hoje eu devo colocar Mais um tubo de PVC Para fazer um jardim suspenso Que eu e Dani A gente gosta muito De plantas Vocês podem perceber Ali no poste Não sei se vocês vão ver A marca de patinha De cachorro A gente colocou A gente colocou Para receber o pessoal No mundo Em possano Então isso é uma das coisas Que eu vou fazer Aqui, família Vocês podem ver É um telhado muito antigo Está ali em cima É o quartinho da Anne Do outro lado é o nosso Vocês estão vendo Isso aqui? Isso aqui é uma calha Eu passei a tarde de ontem Toda colocando E hoje Quando eu fui fazer o teste Ela envergou aqui Então assim que eu desligar Com vocês Lá vou eu Para o alto da escada Para arrumar isso aqui E vou fazer O outro lado todo Ah, Danilo Por que tem plástico Na tua casa? Bom, família Quando a gente comprou Essa casa E a gente chamou Uma equipe De pedreiros Pintores e jardineiros Para dar uma arrumadinha Na casa O pintor Quebrou o telhado De fora a fora Então O meu rebaixo É o plástico A gente ainda não tem como Trocar o telhado inteiro Só de telhado São 180 metros quadrados Então a gente vai Forrar com plástico Eu hoje ainda Vou tirar esse plástico Transparente Ou talvez eu o mantenha E vou colocar Esse sacão De plástico vermelho Para dar uma enganada Tá? Aqui, ó Isso aqui, turma É tudo material Meu Ainda tem mais um pouquinho Lá atrás Para poder fazer reparo E esse daqui, ó É o Rantinho Tá morto Porque ficou fazendo Aguardo a noite toda Né, Rantinho? Né, cachorro? Né, meu amigão? Rantinho, para quem não lembra É filho de Pandora e Thor É o nosso Cãozinho mais irritadinho Mas com Com quem ele conhece É um doce de cachorro E aí, família? Como Nada é tão fácil Há três anos atrás Teve uma tempestade Violenta aqui em Araruama E vocês vão ver O meu telhado ali, ó Aqui em cima É o que a gente chama De beiral lateral Né, você tem o beiral Do telhado Que é a parte mais baixa E você tem esse acabamento Lateral Aqui eles fizeram De cimento Resultado Madeiramento apodreceu Caiu Isso foi Na noite anterior A minha viagem de trabalho Passei a madrugada Varrendo aqui E recolhendo Caco de telha Quebrou isso aqui tudo A gente está falando De três anos atrás Quando chove Essa varanda Fica completamente Interditada Com os tons Então Eu vou botar Amanhã Provavelmente Quando o computador Estiver no conselho A calha Nesse beiral aqui E vou botar o rebaixo Olha a quantidade A grama Como é que ela está O volume A grama está alta O jardineiro O Eduardo Um amigo nosso Vem aqui amanhã Cortar pra gente E arrumar Aquela árvore Porque Está caindo muito Isso aqui Turma Foi uma lavanderia Que a gente teve que fazer Às pressas Quando nós nos mudamos Porque essa casa Não tinha lavanderia Máquina de lavar Varal Ficava dentro do banheiro Então Na pressa A gente bolou isso aqui Tá Aqui é toda a minha parte De ferramentas Pra fazer manutenção Da casa Ali é resto de tinta Nossa máquina de lavar E assim vai E isso daqui Eu passei Um dia desses aí Trocando Porque eu tinha feito De MDF Essa estrutura Pra fazer essa cortina O MDF abriu todo Então É o que eu falo A gente tenta Procurar Produzir pra vocês Material bacana Porque senão Eu vou ficar mostrando Dia a dia Pra vocês Qual a graça De ver uma grama alta Casinha de bonecas Da Anne Pra quem conhece Os vídeos antigos Isso aqui já existia Na casa Quando nós compramos Só que a Anne cresceu A Anne não tem mais Muito interesse nisso Tá vendo Então a gente provavelmente Vai derrubar essa casinha E vai botar Um piso bonitinho Uma luminária Uma cadeirinha com mesa Pra quando receber os amigos Poder curtir um pouco Aqui atrás Aqui atrás É a nossa piscina Olha que maravilha Que ela tá Duas semanas Duas semanas em casa Não consegui Peneirar a piscina Ainda Já estou viajando Daqui a sete dias Então eu tenho Um pouco tempo Tenho que arrumar Isso aí tudo Pra vocês E pra Dani Principalmente Esse caminho De tronco De madeira Fui eu que inventei Isso aqui É resto De uma goiabeira Que ficava Atrás desse pezinho De tangerina A gente tinha Um pé de limão Que morreu E atrás dos dois Um pé de tangi Um aguaiabeira Isso aqui é um IP Essa aqui é a nossa Mangueira Lá dentro do canil Tem um cajueiro Outras coisas Família Que a gente precisa Fazer na casa É pintar a casa Por fora Porque ela tá Muito estragada Aqui tem um problema De umidade muito sério O lençol freático Aqui desse terreno Fica a menos de um metro e meio E essa fundação Não foi impermeabilizada Então a casa inteira Por dentro Sofre muito com umidade Isso aqui Família Pra tentar trazer um pouco Mais de conforto E lugares agradáveis Na casa Fui eu que fiz Com a Dani É uma fogueirinha turca Porque esse banquinho Já existia Isso aqui foi uma árvore Que cortaram Atrás do nosso Quarteirão Tem uma vila de pescadores Eu fui lá Peguei esses três troncos Fiz um banco E aqui eventualmente No inverno Eu, Dani e Dani A gente Senta aqui Pra trocar uma ideia Conversar um pouquinho Aí eu lembro da Dani As tradições escoteiras Canto umas músicas E ela se amarra Família Eu gravei um tempo atrás Um vídeo aqui Muito antigo Chamado Eu acho que era Tipo de ração Se não me engano Era isso Era até o Thorzinho Que ficava aqui Do meu lado E eu acho que eu comentei Com vocês no vídeo Sobre o Hunter Que a gente tem Hunter parte 1 E Hunter parte 2 Um episódio Em que a Anizinha Ficou de castigo Num quarto Que é essa janela Daqui E que eu fiquei Ouvindo o Hunter Fazendo um barulho Que depois eu percebi Que ele tinha Entortado a grade Da janela Eu vou aproveitar Hoje pra mostrar Pra vocês Vocês vão ver Que a pintura Tá bem estragada Mas quando eu falo Que o Hot Valerama Crianças Isso aqui família Deixa eu tentar Por cima Ó Isso aqui é uma trinca Que vai até o teto Tá E descendo Aqui ó Ela começa aqui E ela vai até o chão E aqui ó Eu acho que vocês conseguem ver O entortado Da grade Essa grade É uma grade de ferro De Oito milímetros Por oito milímetros E quando eu cheguei O Hunter tava mordendo Aqui tentando arrancar Essa grade Porque a Nizinha Tava chorando Por causa Tava no castigo Aqui ó Que eu falei pra vocês Ó O telhado todo quebrado Aqui a gente teve que colocar Um plástico preto Isso aqui na minha folga Que vem Eu vou fazer Ou seja Passarei minhas férias Trabalhando A gente tinha pensado Em fazer uma viagem De família Coisa que a gente não faz Há muito tempo Mas Não vai ser dessa vez Isso aqui é uma churrasqueira Que já existia na casa Não fomos nós Que construímos E nós compramos Essa churrasqueira Sem ela nunca ter Sendo usada Compramos a casa Sem que essa churrasqueira Nunca tivesse sido usada Então a gente pintou Pra dar um tom Mais envelhecido nela E começamos a fazer Uma manutençãozinha Aqui família Era pra ser Um pomarzinho Um pomar não Uma hortinha Só que como O solo aqui É muito ruim Não pegou Então aqui Vai ser a lavanderia nova A gente vai botar piso Botar uma cobertura Máquina de lavar Vem toda pra cá Porque aqui tem Esse chuveirão Ali ó Ó os gatinhos Que a gente adotou de rua Continuou morando na rua Mas esse daqui É o frajola E atrás tá a luna Deixa eu ver se eu colo A gente bota a escada aqui Que a gente bota A comidinha deles Ali em cima Todo dia Com o blade E com os iron Eles já se relacionam Literalmente Agora com o pantinho E com o pampã Eles se assustam um pouco Esse é o frajolinha Que já deixa a gente Tocar, mexer Abraçar E essa aí é a luna Que é a mãe dele Essa é a chaminé família? É a chaminé Que é da casa É uma chaminé Original da casa Porque como eu falei Essa aqui era uma casa De pescador E No período do defenso Que é quando Eles não podem pescar Nada aqui na laguna Ele fazia tijolo De barra em casa Ele transformava Essa casa Em uma olaria Então Ele levantou Essa chaminé gigantesca Que o antigo Que o proprietário seguinte Incorporou A churrasqueira Só pra vocês terem uma ideia Então E a gente gostou muito disso Ficou bem emblemático Como a gente fala Família Isso aqui é vazamento Que estava escondido na casa Quando nós compramos a casa Ah madrinha Você não é arquiteto? Você não descobriu isso? Família A gente veio aqui Com chuva Sem chuva Antes da chuva Durante a chuva Depois da chuva Com sol de manhã De tarde e noite Estava tudo muito bem escondidinho E as coisas foram estourando E a gente não teve condições De arrumar A primeira obra grande Que a gente fez Depois da mudança Foi essa De consertar E como eu falei Quando eu sair de férias A gente vai Tentar mexer um pouco na casa A gente nunca pintou Essa casa Por fora E a gente quer mudar Um pouco aqui por dentro Então Dessa vez Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês da casa Só pra dividir com vocês Família É uma casa simples Essa aqui é a nossa sala Vocês devem conhecê-la Daquele vídeo Cães dentro de casa E boa parte dos vídeos Que eu gravo aqui na sala Então O que a gente quer fazer Família Essa parede verde Texturizada A gente vai alisar ela Tá Essa aqui é a minha coleção De filmes Eu adoro Aqui também Esse aqui foi o móvel Que eu fiz De madeira Esse quadro Vai sair daí Isso aqui foi um presente Que o Fábio Lá de BH Mandou pra gente Fábio Muito obrigado Tá aqui guardado Tá Essa parede toda A gente vai mudar Essa sala toda Vai mudar de tom E vai perder esse ar Mais rústico Esse móvel Vai ser vendido Esse móvel Vai ser vendido Vai entrar Um painel De parede Isso aqui vai sair Esse Puff Deve ir lá pro nosso quarto Esse aqui é o travesseirinho Onde a Pucca passa A tarde com a gente Essa aqui É a escadinha Que eu fiz Procuro Poder subir nesse sofá Esse sofá Vai sair daqui Vai pro outro quarto Vai entrar um sofá novo As mesas vão ficar Essas poltroninhas E isso aqui Foi um painel Que eu fiz Porque essa parede Aqui atrás Foi destruída Pela umidade Como a gente Não tinha como Amassar e pintar Comprei Taba de pinos E fiz isso tudo O ET da Dani Dani Que significa Danilo Anny E Daniele Olho de Horus Que tudo vê Conforme a Mitologia Esse aqui Foi um hotbar Que eu pirografei Em homenagem Os nossos cães Ali no escritório Tá a Dani A Dani agora Tá trabalhando Porque além de fotógrafa Mãe Esposa Amiga Editora de vídeo Webdesigner Ela agora Faz um trabalho Voluntário Com o CVV Bom família Vamos dar um Tempinho nesse vídeo Esse vídeo Tá ficando muito longo Pra vocês Deve estar bem cansativo Então a gente Deixa a continuação Desse vídeo Pra amanhã Quem sabe Assim a gente Troca mais um pouco De ideia Pra quem ficou Com a gente Até agora Muito obrigado Um beijo No coração De cada um De vocês Até uma próxima E eu fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri